Olá, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui para vocês. Como eu tenho feito nos últimos vídeos, vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Diz o seguinte, Provérbios 4, verso 14 e diante. Não siga o caminho dos ímpios, nem ande nas veredas dos malfeitores. Evite-a, não passe por ela, afaste-se e prossiga. Eles não dormem se não tiverem feito mal, e não tem sono a menos que tenham feito alguém cair. Comer pão da iniquidade e beber vinho da violência. Mas o caminho da retidão é como a luz da aurora, reluzindo cada vez mais até o amanhecer completo. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem mesmo sabem o que os fazem tropeçar. Meu filho, atente para o que estou dizendo. Incline seus ouvidos para as minhas palavras. Bem, galera, vamos agora nos voltar para o exercício. Esse exercício 4, a gente tem que ver quais das proposições... Das proposições são bem punk, né? Quais das proposições são... Vamos lá, terceira tentativa. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Bem, 4 quintos pertencem a que... Quem é que? Bem, esse que é assim, mais ou menos assim. É o nome que se dá ao conjunto dos racionais. Como é que a gente forma um número racional? A gente pega um número inteiro, tá? Divide por um outro número inteiro, beleza? Só que esse número aqui de baixo, ele não pode ser o zero. Então, o número de baixo tem que ser diferente de zero, beleza? Esse letra A aqui atende a essa condição? Sim, ele atende. Bom, esse aqui diz o seguinte, a letra B. 2 terços não pertencem aos... Menos 1 não pertencem a números inteiros. O que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar o seguinte, o MC de 3 e 1 vai ser o 3. 3 dividido por 3 multiplicado por 2 vai dar 2. 3 dividido por 1 vai dar 3, vezes menos 1 vai dar menos 3. Isso aqui vai ser igual a menos 1 terço. Então, menos 1 terço pertence ao número Q, como a gente viu antes. Então, isso aqui é falso, não é verdadeiro, ok? Menos 1 terço pertence ao Q menos o Z. Bem, o conjunto Q menos o Z vai ser o quê? Q menos Z. Sim, ele pode até pertencer, porque quem é que vai ser o Z? Primeiramente, quem é que vai ser o quê? O conjunto Q vai ter os seguintes números. Vou começar aqui do zero. Pode ser 1, o inteiro mais 1,5 e assim por diante. Ou seja, se eu pegar uma reta aqui, eu tenho 0,1. Por exemplo, tem 1,5 aqui. Se eu tirar o Z, vou colocar aqui menos 1 e menos 1,5. Se eu tirar o Z do Q, isso aqui está representando o número Q, tá? O número Q não, o conjunto dos números Q. Eu vou tirar esses aqui, esses intervalos aqui, esses números aqui. E vai ficar apenas as frações aqui. Então, como isso aqui é uma fração e ela é intermediária, ela está entre 0 e menos 1, isso aqui pode ser considerado verdadeiro, ok? Bom, isso aqui também é verdadeiro, porque se eu pegar x igual a 0,33333, vou colocar aqui os traços, o que significa isso, e multiplicar ele 10 vezes, 10x vai ser igual a 3,33333. Aí, eu vou fazer uma subtração, tá? E aí, eu vou ter o seguinte, menos 9x igual a menos 3. x vai ser igual a menos 1 terço menos 9, isso aqui vai ser igual a 1 terço. Bom, isso daqui é uma fração, então, esse número pode ser representado em fração, então, por isso eu marcar ele aqui como verdadeiro. bem, isso aqui pode ser considerado falso, mas é praticamente verdadeiro, mas a gente vai considerar como falso, porque ele é uma dízima periódica, e ele não é um número fechado, o 2, apesar de que ele representa o 2, e é uma outra coisa que você pode pesquisar depois a respeito disso. Bom, isso daqui também é falso, porque isso aqui é um número inteiro e ele diz que não pertence, então, é falso. Ok? bom, galera, como eu havia conversado com vocês antes, eu peço a vocês que todos os vídeos de vocês, antes de verem a resposta, pausem os vídeos, tentem resolvê-los, depois vocês soltam e vejam qual foi a solução encontrada, falou? bom, bom, galera, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo, falou? Um abraço e até a próxima!